Música Há quase seis meses, fisicamente longe das escolas, professores e alunos encararam com tranquilidade o retorno das aulas presenciais, que tiveram início nesta semana. Poucos alunos em sala, mas empolgados em retomar o convívio do ambiente escolar de forma segura. Fiquei muito feliz por esse retorno, principalmente porque estamos em Andenê, eu sou do pré, é um ano bem difícil para nós e ficou bem mais difícil ainda com toda essa pandemia, então essa volta é bastante importante para todos nós. A aula presencial totalmente diferente da EAD, em questão de estar diretamente com o professor, estar mais concentrado, sair do ambiente da própria casa ajudou bastante. Esta escola optou pelo retorno imediato das aulas e para isso adotou protocolos sanitários rígidos. Toda a unidade foi sinalizada com as novas regras de convivência. Através de pesquisa com os familiares, foi identificado que só um terço dos alunos preferiu seguir com as aulas virtuais, ou por não se sentir seguro com o retorno, ou por possuir parentes no grupo de risco para a Covid-19. Nós fizemos uma pesquisa antes com todas as famílias para saber aqueles que tinham interesse de retornar, e percebemos que quase que um terço dos alunos preferiram ficar em casa e voltar aos poucos, porque ainda não estavam 100% seguros. Nós fizemos um sorteio, estamos fazendo um rodízio, para uns assistirem a aula no dia e os outros assistirem a aula no outro dia, alternando. Os que ficarem em casa, eles assistem a aula simultaneamente, tá certo? De forma síncrona, a aula ao vivo do que está sendo trabalhado em sala de aula. O sistema adotado pelas escolas é híbrido, com parte dos estudantes em casa e parte na escola, no espécie de rodízio. As instituições escolares se prepararam para a nova realidade, restringindo o acesso a áreas comuns com cuidados especiais na hora do lanche. Uma das medidas é que ele vai fazer todos os lanchinhos dele na hora do intervalo. Eles fazem o pedido um dia antes, né, pelo aplicativo ou pelo WhatsApp, e os lanches são entregues em sala de aula. Na área da cantina, por exemplo, todas as mesas foram interditadas, todos os sofás foram interditados, então ele realmente só tem como fazer o lanche dele nas salas de aula. Os alunos que escolheram as aulas presenciais não demonstram medo por causa do coronavírus, mostrando segurança com a estrutura oferecida pelas escolas. Me senti seguro. A escola conta com todos os aparatos, né, álcool em gel, lavagem nos pés na entrada, o porteiro sempre se preocupando com todo o cuidado ali para passar álcool em gel, tudo que a gente traz ele está higienizando, então sim, eu estou me sentindo seguro. Simone Silva para o Notícias da Câmara. Tchau. 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 Tchau.